Como que a gente faz para solar a melodia das músicas? Bom, tocar a melodia das músicas é algo muito importante para você que está aprendendo a tocar, não só o teclado, mas qualquer instrumento, a pessoa souber fazer o solo ou conseguir cantar as notas de uma música fazendo a melodia de forma solada, ajuda muito no seu desenvolvimento musical. Então, se você está aqui nesse vídeo, eu vou te passar tudo o que você precisa para realmente tocar as melodias das músicas. Só precisa seguir, às vezes você pensa assim, eu não consigo fazer, por que eu preciso aprender? Bom, primeiramente, já quero falar já que nesse começo desse vídeo, você precisa ter o conhecimento de escala maior, porque o que a gente vai utilizar basicamente aqui é a escala maior natural e a gente vai ter uma organização dessas notas. A forma de tocar a melodia da música nada mais é do que você pegar a escala maior e organizar essas notas conforme são cantados aí na música. Então, eu vou te passar também uma forma de você encontrar mais fácil essas melodias. Então, beleza, já sabe a escala, já conhece as notas da escala maior, agora já fica mais fácil de você começar a organizar isso. A gente vai trabalhar agora um pouquinho da percepção musical para você conseguir organizar essas notas de forma que essa melodia realmente funcione. Então, vamos lá. Então, é isso, você vai pegar a escala maior natural, lembra lá, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá vendo? Aqui é a escala de Dó, no caso, né? Agora, você vai organizar isso dentro das músicas, né? Então, claro, você precisa saber todos os graus, incluindo sustenidos. É importante você saber todos os graus para você não ter dificuldade em nenhuma música, né? Por exemplo, a primeira música que eu toquei aqui no tom de Mi Maior, Foi aquela música Acredito, do Leonardo Gonçalves, então eu toquei aqui no tom de Mi Maior, tá? Então, se é Mi, eu tô na escala de Mi Maior, tá? E eu vou te passar uma dica aqui, tá? Então, você vai lembrar disso. Primeiro, escala, conhecer a escala maior. E, segundo lugar, a gente vai adicionar uma inversão no acorde. Sempre que a gente for fazer a melodia, a gente vai começar a solar essa melodia através de uma inversão de um acorde, tá? Do primeiro, do tom, tá? Então, no caso, se for Mi, eu vou fazer a inversão de Mi, tá? Na sua segunda inversão. Qual que é a segunda inversão? Você tem aqui o Mi Maior na fundamental, a primeira inversão do acorde Mi, e a segunda inversão, aqui no caso, que é essa daqui. Então, seria Si, Mi e Sol sustenido, tá? A gente tem as inversões. Então, sempre, qualquer música vai solar, você vai lembrar dessa forma aqui, tá bom? Então, se eu for fazer mais pra cá, eu vou solar a partir disso aqui. Por quê? Quando eu faço essa inversão, eu trago as notas da escala pra pertinho aqui dos meus dedos, tá? Então, fica fácil solar. Eu tenho aqui, ó, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, tá vendo? Todas as notas da escala de Mi tá aqui pertinho. Tá vendo? Ó. Tudo pertinho. Tá, então, se eu fosse solar, eu poderia fazer com essa forma aqui, ó. Pertinho, tá vendo? Não preciso nem tirar a mão aqui do lugar, né? Então, por isso que fica legal, tá? Então, vamos pegar isso aqui agora, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu toquei essa aqui também, ó. Tá vendo? Então, mesma coisa. Fiz a inversão de Dó, agora o tom é Dó. Então, ó. Então, eu faço a segunda inversão, tá? Aqui Dó, primeira inversão, segunda inversão, tá? Ok, você já entendeu essa questão, então, da inversão do acorde? Você sempre vai estar utilizando a segunda inversão pra trazer essas notas pra mais perto. Agora, como que a gente faz pra organizar essas notas, né? Porque a gente quer agora que essa melodia, ela saia, né? A gente cante as notas da música no teclado. Então, agora a gente vai começar a organizar essas notas de acordo com a altura, tá? A tonalidade que a gente tem que tocar aqui no momento da execução. Como assim? É como uma escada, né? Sempre que você vai pro lado direito aqui, você vai tendo a sensação de subida, tá vendo? Tá subindo, né? Assim como tá bem. Sempre que você vier da direita pra esquerda, você vai sentir aquela descida, né? Algo que tá caindo, né? Então, é isso que você vai pensar, tá? Sempre que a nota subir, a gente vai caminhar pro lado direito. E quando a nota descer, a gente vai caminhar pro lado esquerdo. Aí, você tem que prestar bastante atenção, tá? Então, por exemplo, nessa música. Temer por quê? Se eu estou... Então, temer por quê? Temer por quê? Tá? Mentaliza isso. Começa numa nota, né? E aí, a partir desse ponto inicial, você vai observando se vai subir ou descer através do som. Então, temer por quê? Temer por quê? Então, ó... Temer por quê? Desceu, vai pra cá. Subiu, vai pra cá, pra direita, tá vendo? Então, desceu, vai pra esquerda, subiu, vai pra direita. E aí, agora você vai observar isso, tá? Então, primeiro, né? Antes de tudo, claro, tem que pegar a primeira nota. Então, o primeiro acorde do acompanhamento. Então, ó, dó. Temer por quê? Agora, qual nota é que se encaixa nesse T? Ó, então você começa aqui fazendo a inversão do acorde. E observe primeiro se não é nenhuma dessas que você já tá apertando. Então, temer... T... Não. T... T... Olha como encaixa, né? Temer... Temer... Então... Temer por quê? Mudou. E se eu estou... Então, ó. Temer por quê? Foi pro Ré. E se eu estou... Tá vendo? Tá vendo? Com o tempo você vai ficando natural, né? Mas você vai ouvindo e vai encaixando, tá? Aqui eu já tô indo já nas notas corretas, mas você pode ir procurando, né? Às vezes você tá com menos habilidade agora no início. Você pode ir procurando, né? Eu toquei essa aqui também. Então, acalma o meu coração. Esse acalma... Então, inversão, mesma coisa, ó. Acalma. A... 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 Ó, tá vendo? As próprias notas, geralmente, da inversão já começam aqui. A maioria das vezes vai funcionar já. Algumas delas já funcionam, tá? Na inversão. Então, ó... Acalma o meu coração. O meu coração. Tá vendo? E antes que você pergunte o que a mão esquerda faz, ela simplesmente acompanha, tá? Você vai solar com a direita, é como se você estivesse tocando do mesmo jeito, como você tocaria sem estar solando, tá? Então, é simples. As pessoas fazem muita confusão com isso. Ah, mas você não falou o que a mão esquerda faz. Ela continua fazendo a base, continua acompanhando. Vai fazer ali o acompanhamento, tá? Então... Se eu não fosse solar, então seria isso aqui. Acalma o meu coração. A mão esquerda. Acalma o meu coração. Acompanhando. Vou solar. Continua acompanhando. Pode fazer arpejo. Pode fazer arpejo. Tá vendo? Continua acompanhando, tá? E as notas aqui do solo, você vai organizando conforme a música cantada, tá? Isso aí exige tempo pra você ir ajustando, pegando essa percepção musical, entendendo qual nota é agora, né? Que tá mais alta, que tá mais baixa. Mas funciona e é um ótimo exercício pro seu ouvido. Então, pega lá e vai procurando. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Tá vendo? Sempre subindo e descendo dentro das notas da escala. Então, foque na escala maior. Nada além disso, tá? Pra você pegar essa habilidade aí e ir organizando essas notas. Claro, demanda tempo. Você tem que parar, ouvir, né? E ir ajustando direitinho, mas você consegue. Acontece que muitas vezes as pessoas tentam fazer uma vez, ali não consegue. Às vezes acha estranho, às vezes toca na nota errada, tá? E aí desiste. Fala, ah, isso aí não é pra mim, não dou conta. Você precisa continuar fazendo, continuar treinando, que você vai conseguir fazer, tá? Mas é com o tempo mesmo, mas não pode parar, tá? Mas e você? Sabe fazer a melodia de alguma música? Comenta aqui embaixo pra mim saber. E caso você queira realmente aprender de forma mais aprofundada sobre esse tipo de assunto, eu tenho um curso completo lá e te ensino muito mais. Além disso, claro, tudo que você precisa pra realmente tocar o teclado com excelência. Então, se você quiser ser meu aluno, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? No primeiro link ou no primeiro comentário fixado aqui também. Eu quero pedir aqui pra você deixar o seu like desse vídeo. Se você gostou dessa aula, assim você ajuda esse canal a continuar crescendo. E se inscreva também pra não perder nenhum vídeo, tá? A gente tá aqui preparando com muito carinho várias aulas toda semana pra vocês. Então, não perde tempo. Se inscreva aqui e ative as notificações. Pode deixar também sugestões de novos vídeos aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.